Música Fala filha errada linda, beleza? Tranquilo em seus mameluzotes de... Mamma Mia! Sejam bem vindos a mais um vídeo de Super Mario 664 Esta aqui é uma hack run de Super Mario 64, onde tudo é muito mais impossível E onde tudo tem foguinho que quer entrar no seu brioquito Enquanto vamos em busca da 79ª estrela desse jogo que precisa da 120 para ser fechado Se esse é o primeiro vídeo que está assistindo, não perde tempo E clica no botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se para poder receber todos os próximos vídeos do canal Se só matar esse fantasminha camarada aqui para a gente entrar no meme maker que a gente precisa entrar, né? Vocês estavam com saudade dessa fase, galera? Não estava com nenhuma saudade, ó Nem o Mario quer entrar Meus amigos, se tudo der certo, hoje finalizaremos, enfim, a fase do fantasminha Falta só essa estrela aqui, que é a estrela das oito moedas vermelhas Então, sem mais delongas, é hora de preparar o ânus e... Vamos lá, né? Cagaga Ah, eu já tinha esquecido que eu começo aqui sendo mutilado ao vivo, né? Bom, se eu bem me lembro, a primeira moeda vermelha está aqui em cima Você está vendo a sombra dela aqui, ó Você tem que fazer um movimento muito perestáltico para dar certo Vamos, Mario, vamos, Mario, vamos, 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 colabora Eu preciso que você faça o Daiane dos Santos, Mario Eu preciso que você faça o Daiane dos Santos Vamos tentar de assim, então, ó A minha câmera, você começa a andar, a câmera já começa a cagar na sua cara, né? Você está tirando com a minha cara, né, Mario? Aí! É possível, é possível Vamos, Mario, está calor aqui no meu quarto, vamos! Preciso que você colabora, pedaço de estrume O espaço é muito curto para ele fazer esse negócio Ah, era mil vezes mais fácil, né? Para variar, Pitrão adora complicar as coisas, né? Parece até mulher Cagagaga Bom, primeira moedinha vermelha pegada Vamos pegar agora o chapéu da invisibilidade E partir rumo a dentro do castelo Nós precisamos agora adentrar esta casa mal assombrada aqui Que tem muito fantasma, minha camarada Vamos, Mario, você não pode perder tempo aqui É falar a palavra mágica Você não pode perder tempo que as coisas começam a... Você viu que foi ali no limite, né? Aquele reality show da Globo que era muito bônus Agora é o seguinte, a gente vai... Ih, entrei errado Peraí, 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 peraí Sai, sai, sai Você tem que entrar aqui, Mario Isso Aí aqui você tem que vir correndo para cá Entrar nessa portinha da direita aqui Mas é direita ou esquerda? Aqui tem uma moeda, ó Pegou a moeda, já cai no lago, lá na Água Azul E já vai ali onde tem a rodinha dos fantasmas Prosseguindo a rodinha dos fantasmas A gente toma um foguinho no brilho Porque ninguém é de ferro, né? Ih, ah, eu senti a moeda na minha mão Pega a moeda, Mario Pegou, 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 pegou Não preciso mais xingar Agora sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai, fantasminha é terror Não, pra cá não Eu acho que é pra cá, não é, galera? Tem um meme maker que você sobe na plataforma daqui, ó, não é? Eu acho que é isso, pra cá Bom, galera, enquanto esse episódio tá fácil Vamos conversar Tá calor, né, galera? Nossa, vai chover Papo de elevador, inclusive, né? Ironicamente, Myron está no elevador Já sou recebido aqui Ah, os tapas e beijos, né? Desafio dos olhos e ideias Voltamos agora à parte de fora do castelinho Bom, galera, vamos repetir o que a gente tinha feito Mas é replay, Mitron? Não, é, a gente tem que fazer isso aqui mesmo Só não tem que fazer essa merda desse falso pulo de Z, né? É falar, é falar, é falar A minha voz ativa Você acha que, ok, Google é novo? A minha fala ativar o Mario e ficar uma bosta Isso sim é antigo Passei no último pixel possível imaginário ali Here we go, Mario Here we go, corre Aqui, na verdade, a gente nem precisa correr tanto, na real, viu? A gente só precisa vir pra cá, pra cá, pra cá Subir aqui em cima Não, vai subir pra baixo Pula, Mario Isso, isso Eu tava a um pulo errado de socar minha mesa Obrigado, Mario Você sente o meu ascendente em touro, né, Mario? Você sabe quando eu tô bravinho, né? Deixa eu te matar Nossa, eu não tô enxergando nada, galera Tô em óculos Tá, eu não quero essa estrela Eu só matei você pra me livrar mesmo de você Agora eu vou precisar tirar meu óculos aqui pra enxergar o que eu tô fazendo Eu sei que eu preciso subir ali em cima, não é? Então dá um yahoo E sobe Isso É, eu estou me recordando Estou me lembrando Aqui o sofrimento vai ser grande, viu? Eu vou precisar colocar meu óculos de volta Porque eu não tô enxergando Tá zoando que eu caí Eu salvei, né, jogo? Eu salvei, né? Eu salvei Eu não salvei Eu não salvei Vou apertar, vou cagar na calça aqui Parabéns pra mim, viu? Parabéns pra mim, viu? Parabéns pra mim! Vou até tirar esse mouse daqui Porque a próxima batida que eu vou dar aqui Eu vou acabar formatando a minha máquina Não vai ser legal fazer isso Você precisa pegar o chapéu da invisibilidade Ou você esqueceu como joga Mario Hein? Esqueceu Reforma, galera Reforma aí, vizinho Reforma Vai travar? Vai travar um jogo de 1999? Fala, galera Eu sou a Anatel, hein? Rastreio a ligação aqui Quando o pitão tá gavando Fala, galera Vou ter que sair Buscar a patroa A Demir No trabalho dela Já volto Pessoal, acabei chegando muito tarde ontem Então eu estou gravando esse vídeo amanhã Que no caso é o hoje de vocês Mas o que importa é que dá pra gritar agora Vamos continuar aqui Entrar no castelo de novo Que é o que eu preciso fazer, vai Antes que eu tome Antes que eu tome no brioquinho É? Porque eu acho que eu já tomei Eu acho que eu já tomei aqui, né? Pode começar feliz Não pode começar feliz Eu dormi Eu dormi feliz Acordei feliz Eu já entro nessa merda do jogo Eu já relembro que a minha vida é um chorume Um caos de chorume que pinga Só Vai, Mario Vai, 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 vai Dá o pulo certo Isso, garoto Será que dessa vez eu vou lembrar de salvar, galerinha? Espera que eu tenho um QI acima de dois, né? Pra conseguir salvar Galera, aqui é o seguinte Aqui, saindo pra fora do castelo Nós temos duas moedas vermelhas Nós que já estamos com três Precisamos de mais Cinco moedas vermelhas Eu vou ter que refazer esse caminho aqui várias vezes Porque subindo Não, 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 não Sobe Que você tá brincando de drift? Hein, Mario? Eu machuquei meu dedo aqui, ó Você tá vendo aqui, ó Isso aqui É uma marca de um machucado que eu fiz Jogando Não quero estraçalhar minha mão, não, Mario O que você tá fazendo, Mario? Vou sair devininho aqui Boa, Demir Não vê Gá, gá, gá Ó, galera Eu desisto essa parte aqui Eu vou jogar sem óculos, tá? Porque eu não tô enxergando merda nenhuma O que tá acontecendo E esse jogo Olha só que gostoso Eu saio do positivo Mas o positivo não sai de mim A câmera não consegue ficar focalizada em mim aqui Tá vendo ali, ó Bem no cantinho ali Eu vou dar um zoom na edição Tem uma moeda vermelha ali Eu preciso pegar ela Só que com essa câmera aqui É, eu já tô desistindo já Ó, ou ele fica assim Ou ele fica assim Esse jogo é muito bom, né? Esse jogo é sensacional Vamos lá A espera de um milagre aqui, né? Olha isso Você acredita em milagres Finalmente uma coisa boa na minha vida Finalmente um talau não tá decente O ano tava quase acabando Eu já achei que esse ano ia ser um ano da trozoba Mas não Consegui Consegui um resquício de paz e esperança mundial Aqui na minha vida Meus amigos Vocês não tem noção Do quão difícil que é dar esse pulo Vai, Mário Vai, 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 vai Para! Para! Apenas para de dar um falsosíssimo retardado Eu nem almocei ainda Tô assim comer aqui Tô com um ataque aqui Vou desmaiar de fome Para de ser burro Para de ser burro Você não vai de novo? Você não vai de novo? Você vai ver só o que vai acontecer com você, viu, Mário? Você que pensa que você tá brincando com o meu sentimento aqui Que quem é o dono do jogo sou eu, tá? Caiu todas as coisas aqui de cima da minha mesa Parabéns, tá feliz? Deve estar super feliz Vai, Mário Ah, finalmente Finalmente conseguiu Já vamos pegar outra do outro lado, vai Não vamos perder tempo, não Bom, agora aqui ficou escuro Tem que tirar o óculos O pior é que agora tem que ir do outro lado, né? Pelo menos aqui, ó A câmera tava focada Ah, a outra tá ali, galera, ó Tá vendo? Agora a gente vai ter que dar a mesma sorte que deu da outra vez Eu acho que um relâmpago marquinhos não cai duas vezes na mesma árvore, né? Mas vamos lá Ah, não custa nada tentar Eu consegui! Eu não acredito Eu não acredito Galera, não é um pulo simples, não Não é um pulo simples, não Se eu pudesse, eu até voltava e pulava de novo Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou retardado, né? Mas conseguimos É isso que importa Tamo com uns 5 Ah, tem outra ali, ó Já tem outra ali, já achei Eu vou pegar ela aqui pra gente se livrar Tá lá ou não tá? Ó, ó Ainda caiu com estilo Meus amigos, faltam duas só Você tem noção que faltam duas só pras oito? Na verdade agora é uma e meia da tarde, né? Duas pras oito Galera, eu acho que eu já sei onde estão as outras duas Corre, 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 corre Não, você tinha que entrar aqui Eu não sou atrasado do Enem Me deixa entrar, por favor Vou tentar pegar outra moeda, vai Pra gente poupar pelo menos um pouco de tempo aqui A outra tá pra cá, galera Nessa porta aqui, ó Se eu não me engano, ela está aqui no meio das duas Aqui, ó Mais uma, galera Só falta mais uma, galerinha Que é assim, ó Pula, pula Que é assim, galera Pula, pula, pula Assim, galera, ó Ó, ó Profissionalismo Aqui tem que ser de primeira Meu Deus Agora vai Agora vai, agora vai Não tem nem como não ser Agora foi, ó lá Tá lá Novo desafio do Zoio aqui, ó Não repetir a piada no mesmo vídeo KKK Ozzy, véia Melhor collab que você respeita, hein Tá lá Tá lá Só resta Onde que foi parar essa estrela? Cartão cheio Como que tá cartão cheio? Esse cartão cabe um terabyte de vídeo? Só porque eu consegui a estrela? É só porque eu consegui a estrela? Nossa, meu Deus do céu Às vezes eu acho que minha vida é um show de turma, sabe? Que eu consigo as coisas Tá todo mundo assistindo Aí as pessoas É um programa de TV Que fala assim Se você quer que pita um zípera A parte é um Se você quer que ele passa E a câmera grava A parte é dois Aí todo mundo vota um A câmera para Aí todo mundo vê Ih, que, 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 que Mentira As pessoas não trabalham durante o dia Elas ficam me assistindo A desgraça ali da minha vida Esse é o reality show Que move o planeta, né? Só pode, viu? Só pode, viu? Eu comprei essa merda desse cartão aqui Mês passado, praticamente Essa merda aqui tem 400 milhões de terabytes Acho que quebrou Acho que pifou Acho que explodiu Não tá mais gravando Cartão cheio Vai, pega a merda do chapéu Agora eu tenho que descobrir Aonde que foi parar essa estrela Pelo ângulo que apareceu Eu acho que tá perto da estrela do fantasma Ah, ela aqui Que, que, que É ela, né? Não é a outra estrela do fantasma não, né? Vamos pegar ela Fantasminha Porque o Mario nesse vídeo Foi mais fantasma Do que Mario de verdade, né? Gostou de ser fantasminha, Mario? Gostou? Meus amigos Conseguimos Finalizamos Finalmente a fase dos fantasmas Que pesadelo na terra, né? Nossa, galera Eu realmente machuquei meu dedo aqui, ó Bati na quina da mesa Sabe? Na quininha Me regaço no jogo Me regaço na vida Enquanto isso, o Mario dorme Dorme, Mario Dorme Pode dormir, viu? Meus amigos Essa foi a fase do fantasminha Se você curtiu Se você achou interessante Se achou legal Se compadeceu da minha alma Ou quer ver a segunda estrela Que nós estamos indo pegar agora Para completar esse episódio Com 80 estrelas Por favor, galera Vamos fazer aquele acordo marotinho Vai, quer? Olha a fase que eu tô indo Olha a fase que eu tô indo Já sai fogo dela Não tô nem dentro Já tá queimando meu brioco aqui Enfim Antes de eu jogar Se você puder Por favor Já deixa o seu like aí Muita gente esquece Então vamos lá, vai Sem muito falatório Nossa Eu nem lembrava mais dessa fase Boa 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 Mas tudo bem Vamos fazer de conta Que era mentira Galera, eu preciso entrar ali Naquele vulcão Então vamos fazer assim Vai Mario, você não sabe como Minha alma chora por dentro Quando essas coisas acontecem Isso, entra Agora é o seguinte, galera Essa estrela não é tão difícil A gente só tem que ter calma Aqui a gente não vai dar trela Para o azar Já passa direto Aqui vai ter meme maker Que eu sei Então você acha que você me engana mesmo Quer ensinar o Pitron a dar age? Tá Agora a gente tem que ter um pouco mais de cuidado Cuidado Como se a elevação da minha voz Fizesse o Mario conseguir ir melhor, né? Ai, ai, ai Aí a gente pula aqui E A estrela não dá para estar aqui Cadê a estrela? Ah, tá, 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 tá Não está aqui Essa é a do jogo normal, né Pitron? Você quer facilidade, meu? A estrela está ali, ó Segura, seu retardado Segura Segura no pau Você não gosta de segurar no pauzinho, não, Mario? Hein? Não gosta de um japonês? Não gosta de 50D máquina na sua casa, não? Ai, lá vamos nós, galera Aí, pronto Tá, fica Aí, ó A estrela está ali, galera Eu preciso fazer um circo de sol aí Absurdo agora Vocês confiam em mim? É, eu também não Mas vamos lá Olha só Olha só Que habilidade Que maestria, hein, Mario? Meu Deus Ah, se morre Se morre mesmo Se morre Isso Queima a bundinha Mamma mia É o teu Brioco Com Conorreia Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho que ficar do outro lado, então, né? Tem que fazer isso aqui, ó Fica uma pena se não desse certo, né? Será que é isso aqui que eu tenho que fazer? Quase Vamos lá de novo, galera Vocês têm fé? Vamos acertar o Mario aqui Então vamos fazer o seguinte Pula E vai Vai, 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 vai Pelo menos use isso ao seu favor Olha o Mario Tá escalando Nossa, o Mario foi escalando o negócio Vamos fazer o seguinte Vamos ver se dá certo Quase Quase deu certo Aê Ih, tá lá Não dá Vê, vê Meus amigos Temos oficialmente 80 estrelas O que significa que temos 2 terços Das estrelas Obtidas Só falta mais um terço, galera Só falta mais um terço Que eu tenho que rezar aqui Pra Deus me ajudar Porque, olha Galera, eu tenho certeza Que vocês vão falar Pitron, essa estrela foi muito vazio Então, pra quem falar isso aqui Já vamos mandar um turn down for watch aqui E vamos pegar a próxima estrela Vamos fechar esse episódio aqui com 81, vai Já que essa aqui não foi tão absurdamente difícil assim Eu acho que vocês merecem, vai Vamos lá Agora a gente vai na fase da neve, galerinha A fase que vocês já tanto viram jogar esses dias atrás, né Mas vamos lá Vamos voltar Que falta pouco Ih Vamos nessa, maluco Fazia tempo que eu não falava isso, né Vocês estão com saudade Bom, aqui, galera A gente vai enfrentar Um negoção de neve Esse cara aqui, ó Meu Deus do céu Nem na neve No fogo, no ar, no vento Você é o avatar do pulo falso, é? Pula isso Nossa Nossa Tem fogo Não, 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 não Achei que ia ser bem mais fácil Meu Deus Ah O fogo aqui mata também O gelo mata também Ele vai cair, vai cair Meu Deus, eu não tô conseguindo ficar em pé Eu achei que seria fácil Eu achei que seria fácil Isso, me empurra Mamma mia Porque esse calor que tá aqui, ó Daria tudo pra tá nessa neve do Mario aqui, viu? Mesmo se for pra morrer, tomar dano Agora que a gente tem que ficar esperto Olha como eu tô esperto Einstein sentiria inveja de mim, ó Tá lá Na cagada, mas tá Eu consegui Não, Kenon, não, Kenon Funciona Me dá alegria no coração, vai Me dá satisfação Pelo menos eu posso dizer Contra tudo e contra todos Com Mario Fantasma, com Mario vivo Com Mario no calor Com Mario no gelo Ah Caramba Terra Fogo Ah Ah Que nós domina tudo Que nós domina tudo Que nós é o avatar Do Talaunda E esse, meus amigos, foi mais um incrível, maravilhoso, sensacional e fantasma Gólico episódio de Super Mario 664 Se você curtiu as fases do meu sofrimento Ou se compadeceu da minha desgraça alheia Não deixe de ajudar o canal Clicando no gostei E compartilhando com todos os seus amigos Isso ajuda de verdade o canal A continuar sendo indicado pelo YouTube Aqui na plataforma Se por um grande acaso Esse é o primeiro vídeo que você está assistindo Não perde tempo Sério Clica no botão vermelho aqui embaixo De inscrever-se Pra passar a receber todos os próximos vídeos Na sua timeline do YouTube Lembrando que teremos muitos, muitos, muitos vídeos Ainda nesse mês de dezembro Esse vídeo foi um grande patrocínio Dos patronos do Patreon Se você quer ajudar este canal A continuar crescendo no YouTube E literalmente não falir Os links estão aqui embaixo na descrição Passa lá e confira Você ajuda o canal E ganha de quebra-recompensas Toperson Como sempre Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo na descrição Tô sempre postando coisas extra Making off Coisas diferentes Que eu não posto aqui no canal Tem muita gente que acompanha o canal E que não me segue por lá Então não perde tempo Passa lá e me siga em todas elas Agora sim, meus amigos Os deus vou ficando por aqui Nos vemos amanhã Se tudo der certo Grandíssimo abraço Se cuidem Persista, não desista Que vai dar tudo certo Tchau, baias E tchau Tô quase virando um fantasminha Com esse calor De 500 milhões de graus Que delícia gravar agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau